Música Olá meninas, sejam muito bem vindas a mais um vídeo No vídeo de hoje eu venho de vos mostrar um vídeo de conjuntos Que eu acho que já não fazia há imenso tempo Então eu decidi juntar assim um bocadinho do útil ao agradável E como ainda estamos assim nesta época de regresso às aulas E como o outono já chegou Então eu decidi fazer uma espécie de conjuntos de regresso às aulas Inspirados nesta estação que temos agora Que é o outono Uma das coisas que eu decidi colocar nestes conjuntos Foi sem dúvida nenhuma uma vibe muito confortável Como vocês vão poder ver são 3 looks Em que os 3 têm uma peça-chave que faz com que este conjunto seja muito confortável Então esta peça-chave é sem dúvida nenhuma uns ténis Na minha opinião os ténis são aquela peça que todas nós temos no nosso roupeiro Que é de facto super confortável Fica bem em quase todos os conjuntos E por isso como é uma grande tendência agora a parte dos ténis E de usar ténis no nosso dia a dia Eu acho que como eu talvez sou das pessoas que eu conheço que mais amatérios Por que não fazer então este vídeo Eu espero muito que vocês gostem Não se esqueçam de deixar aqui na caixa dos comentários Qual é que foi o vosso conjunto favorito Ah e não se esqueçam No dia 3 de outubro Sábado É já este sábado Eu e a minha mãe vamos estar presentes na In Beauty Juntamente com outras youtubers Que a sério eu acho que vai ser uma tarde super bem passada Eu espero mesmo muito que quem vá nós possamos encontrar e conhecer E por isso é isto Espero muito que vocês gostem do vídeo E vamos lá E vamos lá E vamos lá E vamos lá E vamos lá